Boa tarde, Jardim 2! Tudo bem com vocês, turminha? Hoje é sexta-feira e nessa aula nós vamos trabalhar com o nosso livro Letrar, o livro do Mascotinho Roxo, nas páginas número 44 e 45. Olha só, hoje nós vamos construir o mapa da história em que nós estamos trabalhando. E qual é essa história? O biscoito de gengibre, né Jardim 2? Então, primeiro, antes de começar a fazer a nossa atividade, vamos registrar a data do dia de hoje. Então, hoje é sexta-feira, dia 25. Como que eu escrevo o número 25? É o número 2 com o número 5. 25. E o mês? É o mês de setembro. Então, é o mês de número 9. E o ano? É o ano de 2020. Como que eu escrevo o 20? É o número 2 com o número 0. Então, hoje é dia 25 do mês 9 do ano 2020. Estou muito curiosa para saber se vocês estão sabendo escrever a data sozinha, Jardim 2. Olha só. Então, nós vamos construir aqui, né? Vamos montar o mapa da história do biscoito de gengibre. Para isso, a Tia Jaque vai contar para vocês, vai ler mais uma vez essa história, né? Então, a Tia Jaque já leu a história uma vez, já passei um videozinho, a gente trabalhou muito com ela. Mas, para fechar, para construir ali esse mapa, eu vou ler para vocês novamente. Olha só, prestem muita atenção. Qualquer coisa, depois vocês voltam no começo da história, né? Escutam mais uma vez para conseguir fazer atividade. Olha só. Qual que é o título da história? Olha, o biscoito de gengibre. Era uma vez uma senhora, um senhor e um menino pequeno. Certo dia, a mulher estava tão ocupada na cozinha que pediu a ajuda do menino. Eles cozinhariam enquanto o senhor iria ao jardim para cuidar da terra. Vamos começar, pediu a senhora. Temos muita coisa para fazer hoje. Ela disse ao menino que se ele trabalhasse com vontade, com entusiasmo, ele poderia fazer algo especial. Então, se ele ajudasse bem a senhora, depois ele poderia escolher uma receita para fazer. Olha que legal. O menino encontrou o rolo de massa e as formas. Em seguida, ele pegou a farinha, os ovos e a manteiga, pesou o açúcar e bateu os ovos. Ele até abriu as massas. Em pouco tempo, eles tinham assado grande quantidade de bolos e tortas. Eles fizeram bolinhos com coberturas de doce em cima, fizeram pães cobertos com chocolates, tortinhas recheadas. E pareciam deliciosas as coisas que eles fizeram. Estamos quase no fim, disse a senhora, sorrindo. Ela deu uma olhada para o seu livro de receitas e falou, encontre algo especial e vamos fazer. Como ele ajudou ela, ele ajudou ela bonitinho, pegou tudo, ajudou a abrir as massas, pegou os ingredientes, pesou. Então, ele fez um bom trabalho. E aí, ela deixou ele escolher uma receita para que eles fizessem juntos. O menino abriu o livro e encontrou uma receita logo de cara. Quero fazer o maior biscoito de gengibre do mundo, ele gritou. Então, o menino encontrou a maior forma que coubesse no forno, cortou o biscoito de gengibre e fez com groselhas os olhos e os botões. E um sorriso com um pedaço de casca de limão. A senhora colocou o biscoito de gengibre no forno e disse ao menino para que ele ficasse de olho nele enquanto ela ia até o jardim. Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindos do forno. Primeiro foi um tapinha, depois foi uma batida e então um murro. E de repente a porta do forno se abriu. O biscoito de gengibre saltou para fora. Ele passou pelo menino e foi em direção à porta da cozinha. Correu para fora, desceu pelo caminho e foi até o portão do jardim. O senhor e a senhora e o menino começaram a correr atrás dele. Mas o biscoito de gengibre ria e gritava. Corram, corram, o mais rápido que puder. Não podem me pegar, sou o biscoito de gengibre. Livre, finalmente ele gritou. Enquanto corria pelos montes e se afastava, ninguém pode me pegar, ninguém pode me comer, porque sou o biscoito de gengibre. Ele passou por alguns homens que descansavam sobre a árvore. Ninguém me pega, gritava o biscoito de gengibre enquanto corria. Está quente demais para correr, os homens gritaram. Mas se você se aproximar mais, vamos comê-lo em nosso jantar. Mas o biscoito de gengibre só mostrou a língua. O biscoito de gengibre estava começando a gostar de sua liberdade. Ele viu um gato grande e preto dormindo ao sol e o biscoito de gengibre puxou seus bigodes e fugiu. O gato acordou e correu atrás do biscoito de gengibre, tentando pegá-lo com suas garras afiadas. Corra, corra, o mais rápido que puder, não pode me pegar, sou o biscoito de gengibre. O gato correu atrás do biscoito de gengibre por quilômetros, mas não conseguiu pegá-lo. Ele continuou correndo até escutar o cachorro bravo latindo em um jardim. Você não pode me pegar, o biscoito de gengibre provocou o gato. O cachorro, vendo isso, ficou tão nervoso que pulou da cerca e correu atrás do biscoito de gengibre. Tentou mordê-lo com seus dentes afiados. Corra, corra, o mais rápido que conseguir, não pode me pegar, sou o biscoito de gengibre. O cachorro correu atrás dele até ficar cansado demais para continuar, mas não pegou o biscoito de gengibre. Em seguida, ele passou em um pasto repleto de vacas, que mastigavam o capim calmamente. O biscoito de gengibre subiu na cerca e gritou. Vocês não podem me pegar, sou o biscoito de gengibre. Uma das vacas levantou a cabeça. Não preciso correr atrás de você. Ela fugiu. Posso alcançá-lo daqui, de onde estou. Ela era tão grande que quase engoliu o biscoito. Quando ela esticou a língua, ela quase engoliu o biscoito. O biscoito de gengibre caiu da cerca assustada, levantou-se e gritou. Corra, corra, o mais rápido que puder. Não pode me pegar, sou o biscoito de gengibre. E a vaca continuou passando calmamente. O biscoito de gengibre continuou correndo, até chegar em um rio. Ele sentou à margem, sem fôlego de tanto correr. Ele estava muito satisfeito por ninguém ter conseguido pegar ele. Deve ser verdade, disse ele em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, um senhor, um menino. Não conseguiram me pegar. Os homens descansando sobre a árvore. Nem o gato preto. Nem a vaca. Nem mesmo aquela vaca tola. Ele chamou a vaca de tola. Um biscoito de gengibre abriu um sorriso largo. Sou o biscoito de gengibre mais maravilhoso do mundo. Escondida na grama, perto do rio, estava a raposa. Ela escutou todas as palavras que o biscoito de gengibre dizia. E ela lambeu os seus lábios. Bom dia! Que cara bonita é você! Disse a raposa, enquanto caminhava pela beira do rio, em direção ao biscoito de gengibre. Obrigado, gentil senhor! Sorriu o biscoito de gengibre. E falou, corra, corra! O mais rápido que puder. Não pode me pegar. Sou o biscoito de gengibre. E ela disse, eu nem sequer tentaria. De modo algum. E de modo esperto, ela falou para ele. Me conta uma coisa. Biscoito de gengibre, como que você vai atravessar esse rio? Você sabe nadar? O biscoito de gengibre. O biscoito de gengibre se mostrou desanimado. Sem pular. Sem andar de cabeça para baixo. Consigo até me equilibrar com uma das pernas. Mas você está certo, senhora raposa. Eu não sei nadar. Eu sei nadar muito bem. Sorriu em silêncio. A raposa. Tenho uma ótima ideia, biscoito de gengibre. Se você se equilibrar na minha cauda, eu posso atravessar você. E então, a raposa e o biscoito de gengibre começaram a atravessar a água. Eles não tinham percorrido a distância. Era muito grande. Quando o rabo da raposa começou a se molhar. Põe as CDP's na minha costa, disse a raposa. E tudo vai ficar bem. Então, ela pediu para ele subir nas costas dela. Então, o biscoito de gengibre subiu nas costas da raposa. E eles foram cada vez mais fundo. Em pouco tempo, as costas da raposa começaram a ficar cobertas de água. Suba na minha cabeça, disse a raposa. Ou você vai se molhar. Então, o biscoito de gengibre subiu na cabeça da raposa. Um pouco mais à frente, a cabeça da raposa começou a afundar na água. Suba no meu focinho, gritou a raposa. Ou você vai afundar. E o biscoito, sem opção, subiu no focinho da raposa. E ela abriu sua boca e engoliu o biscoito com uma mordida só. E esse foi o fim do pobre biscoito de gengibre. Corra, corra, o mais rápido que puder. Não pode me pegar, sou o biscoito de gengibre. E ninguém nunca me pegou, só a raposa. Muito bem, essa história é muito legal, né, Jardim 2? E agora, nós vamos montar aqui o nosso mapa da história. Então, olha só. Aqui na primeira parte, nós temos o título. Então, qual que é o título da história? O biscoito de gengibre, tá? Então, vocês vão escrever aqui esse título. Quais são os cenários da história? Então, vocês vão escolher dois cenários que vocês mais gostaram. Duas partes da história que vocês mais gostaram. E vão representar aqui com desenhos, Jardim 2. Aqui nessa página, nós vamos colocar aqui quais são os personagens. Então, quais são eles? Quem é que aparece na história? Vocês vão desenhar eles aqui também. Primeira parte da história. Aqui vocês têm um espaço para representar como que começou essa história. Qual foi o início dela, né? Então, começou quando a senhora, o senhor e o menino, né? Ela convidou ele para ir até a cozinha ajudar ela. Enquanto isso, o senhor foi até o quintal, até o jardim para cuidar da terra, das plantas, né? Então, vocês vão representar aqui com desenhos. E aqui embaixo, ele fala como você descreve o biscoito de gengibre. Como que vocês acham que ele era? Ele era esperto? Ele corria muito? O que mais? Vocês vão escrever aqui na parte de baixo, tá ok? Aí eu estou muito ansiosa para ver como que vai ficar o mapa dessa história que vocês fizeram. Essa foi a nossa primeira aula de hoje. Jardim 2, um grande beijo e até mais!